Crediário próprio, esse pode ser um bom plano para aumentar as vendas e fidelizar o cliente. Nesse vídeo vamos ver algumas dicas para você implementar o carnê na sua loja e melhorar os resultados das vendas a prazo. Olá, seja bem-vindo ao canal da Stay3. Toda semana tem um conteúdo novo saindo do forno para você. O nosso objetivo aqui é ajudar a simplificar a gestão de quem é empresário, dono de um negócio, seja ele micro, pequeno ou uma meia. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e comentário sempre e toda vez. Isso é muito importante para o crescimento do canal dentro aqui da plataforma. Ah, e siga a Stay3 lá no Instagram para acompanhar nossas publicações no arroba STI3 Sistemas. Ter um crediário próprio é uma excelente forma de alcançar um relacionamento melhor com os clientes e de aumentar as vendas, ampliando sua variedade de formas de pagamento e seu poder de negociação. É comum que o cliente efetue novas compras ao retornar na loja para o pagamento da parcela. Um dos benefícios do crediário próprio é esse. Você pode gerar um fluxo de clientes que compram de forma recorrente e continuam consumindo ao voltar na sua loja para pagar o carnê. Qualquer loja pode implantar o crediário próprio, mas você não precisa necessariamente, pelo menos no início, oferecer para todos os clientes. Selecione os melhores e vá estendendo aos poucos. No crediário próprio, o empreendedor utiliza de seus recursos para financiar as compras dos seus clientes. Por isso, quero te passar 5 dicas para implementar o crediário próprio em sua loja. Dica número 1. Faça análise de crédito. Estabeleça parcerias com o Serasa ou o SPC. Isso é muito importante para analisar o perfil de risco de um cliente. Com essas parcerias, você consegue identificar quem são os possíveis mal pagadores e pode evitar de fazer uma venda e ficar no prejuízo. Isso te dá mais segurança ao vender. Dica número 2. Tenha um sistema para cadastro de clientes. Tenha um sistema onde você possa controlar o histórico de compras e pagamentos de seus clientes. Vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu falo sobre a importância do cadastro de clientes. Assim, você consegue controlar melhor para quem oferece crédito. Tendo essas informações, você fica mais seguro ao vender no crediário próprio. E consegue identificar se pode estender o limite do cliente. Dica número 3. Conceda parcelamentos que não comprometam seu negócio. Observe se ao oferecer o crédito, sua rentabilidade não fica comprometida. Estude o número de parcelas que você consegue oferecer para dividir as compras. Uma sugestão é que no início você faça parcelamento somente com entrada. Você pode também ponderar o valor de cada compra e estabelecer, por exemplo, para quem compra até R$200, tem o direito de parcelar em até 3 vezes. Acima disso, pode parcelar em até 5 vezes. Acredito que o mais importante é entender quanto sua empresa é capaz de correr riscos sem prejudicar o seu negócio. E com o passar do tempo, você vai percebendo o que mais funciona para o seu negócio, seus clientes e sua gestão financeira. Dica número 4. Tenha uma estratégia de cobrança. Nós sabemos que sempre existe aqueles que atrasam ao pagar as parcelas. Por isso, tenha um plano de cobrança. Você pode estabelecer algumas regras. Por exemplo, envia e-mail de lembrete de 3 dias antes de vencer a parcela. Caso não ocorra o pagamento, envia e-mail de lembrete 2 dias após o vencimento com a mensagem de que a parcela não foi paga. Cliente ainda não pagou? Envia e-mail de lembrete 5 dias após o vencimento, mandando uma mensagem um pouco diferente. Passados 7 dias, faça uma ligação para o cliente. Crie um script para utilizar uma comunicação padrão da sua empresa. Tome cuidado para não afugentar os clientes com a abordagem. Pense bem nessas ações. E a dica número 5. Use o crediário para estimular a ida do cliente até a sua loja. Ofereça algum desconto se ele pagar as parcelas na sua loja. Assim você tem o cliente na sua loja todo mês e terá chances de vender mais para ele. Treine os vendedores. Última parcela, nova venda. Dessa forma você consegue reter melhor seus clientes. Aplique essas dicas em seu negócio, alinhados ao processo de vendas e tenha melhores resultados. Para um total controle de seu negócio, utilizar um sistema de gestão é fundamental. O sistema de gestão para o varejo da STI 3 tem muitos recursos para ajudar o empreendedor a gerir bem o seu negócio e automatizar as tarefas. Com a possibilidade, inclusive, de gerar carnês, notas promissórias e isso tudo integrado ao conto da receber. Acesse nosso site e solicite uma demonstração. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas que, assim como você, buscam melhorar a gestão do seu negócio. Espero ter ajudado. Abraço. Até o próximo vídeo. E aí